Bom, vamos mudar de assunto porque agora a gente começa falando de fazenda. Sim, meus amores, presta muita atenção nos detalhes que a gente organizou para trazer para você aqui. O Carelli postou uma foto dos participantes na sede neste domingo. O diretor compartilhou no antigo Twitter, o novo X, uma foto de 18 participantes reunidos em Tapecerica da Serra. Essa foto que você já está vendo não é essa foto não, mas é a foto que você vai ver em algum momento aí. Esses são todos os de 18 participantes. Aliás, o nosso time aqui de Splash Wall organiza. Gente, eu nunca vi um gráfico tão bem organizado com o nome de todo mundo para você aí, tá vendo? Porque aí você sabe quem é quem. Eu vou até compartilhar essa foto nas minhas redes sociais. Vou dar o crédito para a firma, ficou bonito, não ficou, Leon? Nome de todo mundo. Eu vou chamar ele de Tonhão. E aí tá, essa foi a foto que o Carelli divulgou da atividade que aconteceu ontem à noite. Essa foto ele publicou hoje de manhã. Assim que ele publicou eu vi, já compartilhei também. Essa foto aqui é da primeira atividade que eles fizeram. Foi ontem à noite. Mas além dessa atividade, a gente, ó, essa atividade já vai ao ar hoje, às 10h30 na Record TV. Na pré-estreia. Eu acho engraçado, né, chamar de pré-estreia. Você já vai ao ar uma atividade de hoje, não é bem pré-estreia, né? É, é porque tem essa coisa de vão escolher os quatro e começa hoje, né? Então eles chamam de pré-estreia, só para conseguir mais audiência, né? É. E aí, galera, o que a gente tem também? Tem uma outra foto, viu, meninas? Viu, Ana? Tem uma outra foto ainda também, que mostra todos eles sentados, aparentemente se conhecendo, tá? É, eu, 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 pelo menos tive essa sensação que eles estavam se conhecendo. E nessa foto, a gente tem, é, como é que fala? Pessoas próximas umas das outras. E já tem gente achando que já tem casal se formando. Eu vou mostrar para, vou mandar para as meninas aqui. Vou mandar para o Isvar, vai. É, essa foto aqui. Isvar. Aqui, ó. Essa foto. E tem uma outra foto também, que é de todo mundo sentadinho, reunido. É, aparentemente na varanda nova, Leão. Agora, esse ano, o Carelli deixou a varanda maior. E o que que acontece? Essa varanda maior é para favorecer a fofoca, certo? Eles querem que eles façam mais fofoca. Mas é mais ambientes para ter mais fofoca, né? É isso. Eu vi um tia Adriane Galisteu falando isso e mostrando lá no Domingo Espetacular. Pois é. E aí, eu não sei se a gente já tem a imagem aí, quando o Isvar estiver no jeito... Aí, ó. Essa é a foto. Perfeito, Isvar. Obrigado. Aí, você já vê todo... É aquele clássico, galera. Todo mundo se reúne para se conhecer, para falar o nomezinho. Quem não conhece, se apresenta e tal, não sei o quê. E aí, veja, tem o Lucas Souza, tem ali a... Do lado do Lucas Souza, a Natália Boquetinho de Alimentos, né? Eu vou chamá-la assim, a mocinha que bota alimentos fazendo sensual na coisa da boca. A gente tem o André Gonçalves. A gente tem a Raquel Xerazade. E aí, eu vou pedir para o Isvar aproximar. Não sei se dá para colocar aí, Isvar, aquela segunda foto que eu te mandei. O André Gonçalves. Essa de chapéu verde, qual é? É chapéu verde. Eu não sei quem é. Tem que fazer um esquema de eliminação aí. Eu acho que é a mãe da Jenny Miranda. A mãe da Bia Miranda, a Jenny. Que não pode falar que é filha daquela moça famosa, não. Não pode. E aí, olha aí. Essa é a imagem. O pessoal, Leão Lobo, já está querendo formar casal entre André Gonçalves e Raquel Xerazade. Qual a sua opinião? Existe essa possibilidade ou nem? Olha, com o André Gonçalves sempre há possibilidade, porque ele seduz até manivela, como ele disse. Então, fechadura, qualquer coisa. Então, sempre há possibilidade. Como ele já namorou uma apresentadora de série de jornal, fez até filho com ela, tudo. Então, lá há possibilidade. Claro. Eu acho um pouco óbvia. Eu acho que tem gente menos óbvia ali para ele pegar. Mas, enfim. Vamos ver. Vamos aguardar. E aí, qual que é o ponto? A internet aqui está falando que, primeiro, já estão percebendo que tem muita gente que tem criatividade. Notaram que tinha algumas mulheres com chapéu de fazendeiro? Já deu, né, galera? Já deu. Não precisa mais. A gente está cansado de ver esse povo sempre com chapéu, querendo copiar a Galisteu. Deixa o chapéuzinho para a Galisteu. Tem muita gente que reclamou disso, falando que eles estão na fazenda, mas não é porque está na fazenda que você usa o tal do chapéu o tempo inteiro, né? Então, assim. Você desfora o tempo todo, né? É. Só que não vai montar, né? Quando o pessoal olhou o chapéu delas, que geralmente são as mulheres que estão usando, e tem um rapaz também que está usando, que eu acho que é o Tomzão, né? Começaram a imaginar que era falta de criatividade. Sabe aquelas primeiras duas semanas que você força um personagem? Porque, gente, é clássico também, em reality show. Duas semanas, todo mundo é bonzinho, é fofinho, é bonitinho, aí a pessoa não consegue mais se manter armada. Isso vai acontecer. Aí, o nosso repórter, Peterson Neves, esteve na coletiva de imprensa e falou com exclusividade com o Rodrigo Carelli sobre o paiol, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje às dez e meia da noite na Record TV. Vamos ver, então, o que o Carelli falou. Então, a maioria das pessoas do paiol são pessoas que já estiveram em outros realities. Tem novatos também, mas tem as pessoas que já estiveram em outros realities, e que a gente está dando... a ideia do paiol é dar a chance do público de fazer parte também da escolha do elenco. conhecendo quem são os 18, você já conhece os 18, daqueles 10 que estão no paiol, quem você acha que complementaria aquilo da melhor maneira, né? Quem você gostaria de ver junto com aqueles 18? A ideia é essa. É, o Suá, ele está querendo o Suá, né? É. Ele quer que o público ajude ele, e eu acho isso muito legal. Não botou 80 pessoas para a gente escolher, mas botou uma quantidade menor. Quer que o público ajude ele ali na escolha dessa turma, né? Então, isso eu achei sensacional, isso eu achei incrível. E aí, quais são os nomes mais prováveis para essa história toda? A gente tem... Estava na tela aí, pode colocar, por favor, Osvaldo. Você tinha colocado? A gente tem a Lumena. A colega ali eu acho que vai, hein? Quem? A Lumena? A colega. A colega jornalista. A colega jornalista. Aquilo do Ceará, da pontinha de azul ali. Ah, o Eric. O Eric Ricard. O Eric, esse. Então, o Eric eu acredito que também vai estar. A Nádia ali. Inclusive, eu vou contar um segredo. É só... Tem pouca gente vendo agora? Tem? Se a gente bater 500 likes, eu conto um segredo. Gente, por favor. 500 likes, galera. Tem 400 likes. Bora lá. 500 likes, eu conto um segredo para vocês. Mas, temos Lumena. Vamos por ordem. Lumena é aquela primeira lá, com cabelão lindo, maravilhoso. O top ali, amarelo. Depois, temos a Nádia do lado. Nádia Pessoa, que já fez 15 realities na Record. Temos aí o Cesar Black, com esse sorriso bonito, né? Cesar Black. A MC Pipoquinha, que eu acho que não vai estar, mas também é cogitada muito, né? O Eric, de palito azul ali embaixo. Do lado do Eric, o Shai. Depois, do lado do Shai, tem o Gabriel Fop. E depois, a Kate. Gabriel Fop e Pipoquinha. O Gabriel é aquele que bateu na Bruna Gripal, né? Não, não. Ele não bateu. Quase bateu. Ele fez alguma coisa com a Bruna ali. Ameaçou, ameaçou, é. Ameaçou, é isso. Isso. E aí, foi uma polêmica e tal. Ele foi eliminado, enfim. E aí, o Gabriel Fop e a Pipoquinha, eu tenho certeza que eu acho que não vão estar. Sabe por quê? Porque ambos já estão aqui fora postando coisas nas redes sociais. Acho que o Gabriel Fop, esse final de semana, foi clicado na praia. Então, assim, não tem como ele estar, né? No reality. Mas a Kate pode estar, está sumida. O Shai também. O Eric Ricard, o Black, a Nádia, a Lumena. Aliás, se o Shai tiver, vai ser um problema por conta do Tiago Ramos. Certo? Então, galera. Ó, já bateu aqui, já bateu quase 500 likes. Vou contar pra vocês um babado. Hoje eu estarei lá, no programa, às 10 e meia da noite, lá em Itapecerica, com outros colegas jornalistas, fazendo, obviamente, as perguntas para os participantes. E a gente vai perguntar para... Ajudando a gente a escolher aqui fora, né? É. A gente vai... Eu vou perguntar para um desses nomes que você está vendo aí. O nome que eu quero perguntar, eu não sei. Lá na hora eu não sei como é que vai ser, se já vão ter perguntado para ela ou não. Mas um nome que eu realmente quero perguntar é a Nádia. Eu não vou falar a pergunta para vocês, porque senão, né, tiro o suspense do programa. Então, lá vocês vão saber que pergunta eu vou fazer, se eu puder perguntar para ela. Porque eu tenho uma pergunta, assim, que é realmente minha, sabe? Aquela que eu... Pô, mas... Mas... Entendeu? É uma pergunta... Porque essa moça causa, né? Ela causa na vida, ela causa, 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 né? Exato. Eu acho que ela vai... É assim, palpite, meu. Vai. Eu acho que ela vai, eu acho que o Black vai, eu acho que o Shai vai e o Eric, né? Falei isso, eu erro. E acho que são esses quatro que vão, não sei. Se eu não puder perguntar para a Nádia... E a Lumena... Se já tiverem perguntado... A Lumena eu também não sei, a Lumena tem cara que vai, tá, o Leão. É, a Lumena tem cara que vai. Eu não sei também, é. Mas se eu não der para perguntar para a Nádia, eu vou perguntar para o Shai. Então, assim, são os que eu tenho muita curiosidade e é curiosidade minha, assim, sabe? Mas vocês sabem, gente, eu não alivio na hora de fazer perguntas. Eu não vou, eu não estou lá para passar pano para ninguém. A Nádia não é minha amiga, a Shai também não é. E mesmo que fosse, eu iria perguntar do mesmo jeito. Então, vamos aguardar para ver como vai ser esse programa. Eu não sei de nada, eu não sei quem vai estar, não adianta falar, ah, você sabe. Não, não sei, não sei ninguém... Como é que vai ser? Vai ser sorteio para escolher quem pergunta para quem, assim? Então, é isso que eu não sei, Leão. É isso que na hora a gente... Talvez eles deixem em aberto e a gente escolha ali na hora. Ou pega uma fichinha com o número e aí aparece alguém para a gente poder perguntar, fotinho de alguém. Eles mudam sempre, né? E aí, à medida que vocês forem descobrindo, aí eu vou estar lá com a internet, eu vou publicando as coisas no Twitter. Já aproveita para me seguir nas redes sociais, que eu vou estar comentando muito sobre os bastidores lá, tá legal? Mas é isso. Então, o Paiol tem esses nomes que você viu agora, que são os que mais apareceram. E há essa expectativa grande, por quê? Leão, eu não sei se você concorda, mas o time masculino está fraco, em comparação com o time feminino. O time feminino tem nomes muito fortes, não é? É, mas nesses dez vão entrar quatro, dois rapazes e duas moças, né? Pelo menos foi o que a Galiceu falou ontem. É isso. Na quinta. Então, precisa botar dois homens porretas aí, fortes, né? É. E desse time que você viu aí, quem você colocaria, Leão? Então, e o Eric eu colocaria, porque ele causa, ele gosta da coisa, né? E eu acho que o Shai. O Shai. É. Eu botaria o Shai e botaria, talvez, o Cesar Black. Cesar Black, talvez, também. É. Eu botaria o Shai ou o Cesar Black. Eu não sei se o Eric consegue essa vaga. Agora, do time feminino, eu tenho certeza que a Nádia consegue. Uma vaga, ela tem. Ah, é. Eu acho que a Nádia e a Lumena, essa impressão, né? É. É. Exato. Não sei. É, pode ser a Lumena também, mas eu não sei que perfil a Lumena vai ter nessa fazenda. Isso, pra mim, é uma incógnita. Ela me passa uma sensação de uma Lumena reconstruída, sabe? Talvez menos política, mais assertiva, menos combativa, menos dedo na cara, que foi o que ela fez lá no BBB. Eu acho que ela vai adotar uma postura diferente. Pra quem não se lembra, a Lumena era amiga number one ali da Karol Conká, no BBB. Ela foi mudando depois que saiu, né? Ela foi se desconstruindo, como você fala, né? É isso. Bom, então é isso, meus amores. Acompanhe hoje o Central Splash, às seis da tarde. Chico Barney vai falar mais a respeito disso também. Então, é um programa muito especial e muito importante pra você poder acompanhar também as expectativas do Chico Barney, que é o nosso rei de Splash quando o assunto é reality show e análise do perfil de comportamento dos participantes. Então, às seis da tarde, também não percam os comentários deles sobre a expectativa para o Payol. Tá certo? Muito bem. Já deixou o like, meus amores? Bora de mil likes hoje, hein? Hoje nós vamos bater recorde de like aqui em Splash Wall. Vamos bater recorde de like. Tá legal? Realmente. Nós vamos bombar aqui. Bom, e nós já somos 435 mil inscritos, hein? Não paramos de crescer. É um dos canais que mais crescem aqui na internet. Por quê? Porque nós fazemos um trabalho organizado. Divertido, leve, nem tanto, às vezes. Mas, enfim. Vamos falar de outros assuntos, gente. E agora...